Oi, pessoal! Bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barsanti e hoje vamos falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o 8 de março. A gente comemora esse dia, a gente ganha flores, dá bombons, manda beijo pra mamãe, manda WhatsApp pra família. Mas será que a gente conhece aí a origem do 8 de março? No século XX aconteciam várias manifestações em diversos países. Essas manifestações falavam principalmente sobre as condições de trabalho das mulheres nas fábricas, uma proposta de redução da jornada de trabalho, licença maternidade e outros diversos temas ligados, relacionados à mulher operária. Eventos sobre a luta das mulheres aconteciam em diversas partes do mundo. Até que no 2º Congresso da Mulher Trabalhadora, Clara Zechting, uma revolucionária alemã, propôs a criação de uma data unificada do Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Então, o 8 de março não é simplesmente o Dia da Mulher, é o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. A primeira comemoração unificada aconteceu no dia 19 de março de 1911. A primeira manifestação no 8 de março aconteceu dois anos depois, em 1913. Mas a gente tem um marco histórico muito importante que deu uma força grande ao movimento ao dia 8 de março, que foi em 1917, na Rússia Kizarista. As teções de São Petersburgo foram às ruas em protesto. Elas exigiam pão para os nossos filhos e o retorno dos nossos soldados das trincheiras. Um mar de mulheres tomou conta das ruas e os soldados kizaristas não tiveram coragem de atirar nessas mulheres. É 8 de março, sim. Era um calendário antigo da Rússia. E 8 de março correspondia ao dia 23 de fevereiro. Dependente da nossa linha política, essa posição de luta da mulher, ela continua. Ela vem aí diariamente, pelos direitos da mulher, pelos direitos da mulher trabalhadora, da mulher como matriarca, da mulher mãe, da mulher dona de casa. Então, a mulher, ela luta constantemente para poder ocupar o seu lugar na sociedade. Nós mulheres queremos ter o poder de escolha. E vamos à nossa convidada. A nossa convidada do dia é a Mayara Schwenberg Correia. Ela é gerente educacional da Prepara Todos. Mayara é psicóloga, tem ampla experiência na área de gestão de pessoas e na área de treinamento e desenvolvimento. Participou de diversos projetos de transformação digital, inovação, automatização e implementação de novas tecnologias nos negócios. Trabalhou em empresas como SESI, Grupo André Magi e HP Transportes Coletivos. Oi, Mayara. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz de ter você aqui conosco para conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que faz parte do nosso dia a dia, que é a mulher no mercado de trabalho. A gente está tendo aí uma semana muito especial de comemoração e é importante lembrar que o dia da mulher é todo dia. Então, como que a gente realmente se adequa, como que a gente se insere, como a gente está levando a nossa vida da melhor forma possível e conseguindo romper barreiras? Porque eu acredito que nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, que estamos atuando, que estamos trabalhando em casa, que levamos a nossa vida, a gente está sempre rompendo barreiras. Todo dia a gente enfrenta um novo desafio. Então, eu fico muito feliz de poder conversar com você hoje. Você que é uma profissional que eu admiro tanto. E aí eu queria que você contasse, assim, em algum momento da sua carreira profissional, o fato de ser mulher te atrapalhou? Oi, Cecília. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e falar de um assunto tão importante que é o ser mulher. Ser em todos os sentidos, né? No sentido do trabalho, no sentido da família, no sentido do sagrado feminino que habita em cada uma de nós. Então, eu fico muito feliz feliz de poder contribuir com esse momento. Quanto à sua pergunta, em nenhum momento eu me senti desfavorecida no mercado de trabalho por ser mulher. Muito pelo contrário. Tenho uma experiência e um reconhecimento de carreira muito significativo para mim, mesmo sendo mulher no mercado que a gente sabe que é predominantemente masculino. Assim que eu formei, eu já tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Entrei, na época, como analista e fui consolidando a minha carreira nas empresas que eu passei até assumir uma função de liderança. E uma das cenas, um dos episódios, na verdade, muito importantes que aconteceram e, para mim, foi de fundamental importância e significado, foi na minha segunda gestação, quando eu atuava como gestora de RH de uma grande empresa. E durante o meu período de afastamento, eu recebi a notícia de que quando eu voltasse a trabalhar, né? Depois do meu período de licença maternidade, eu seria promovida. Então, eu acho que isso mostra o quanto algumas empresas reconhecem e valorizam a mulher pelo seu trabalho, pelo seu bom desempenho e pela importância que ela tem no equilíbrio dentro das organizações. Bacana, você teve uma situação contrária ao que tem acontecido no mercado de trabalho. A gente sabe que é uma realidade. Muitas mulheres, quando retornam da licença maternidade, estão quatro meses e aí ela é mandada embora. Então, a gente tem uma história maravilhosa essa. Você conseguiu o oposto a isso. Você não só não foi mandada embora, como você ainda teve essa oportunidade, esse privilégio de ser, que a gente sabe que é um privilégio de ser promovida. Maravilhoso. E como é que é estar em uma empresa em que a maior parte da liderança é composta por mulheres? Eu fico muito feliz de dizer isso, que a gente faz parte de uma empresa que a maior parte da liderança é composta por mulheres. Então, eu acho que é incrível a gente pensar que uma empresa que está inserida em um cenário brasileiro, que vai tão contrário a isso, a gente está sendo privilegiada de poder construir uma história em uma empresa totalmente tecnológica e digital e liderada principalmente por mulheres. É um grande privilégio para mim poder fazer parte e ajudar todo mundo a crescer. Então, apesar de achar incrível isso e de reconhecer que realmente nós temos um diferencial perante as outras empresas do mercado, isso deveria ser normal, deveria ser comum. A gente não tem que valorizar sexo nesse momento. A gente precisa valorizar competência. A gente precisa valorizar pessoas que querem crescer, que querem agregar valor, que querem buscar resultados. Isso independente de ser homem ou mulher. Quando eu me vejo ajudando nesse momento e contribuindo com o espaço que é muito importante para a mulher no mercado de trabalho, eu vejo o quanto essa trajetória de conquista feminina é significativa para nós perante sociedade, perante reconhecimento e valorização da mulher, né? Então, nós fomos ao longo da história conquistando espaços e hoje, quando a gente se depara em uma empresa que a maioria dos cargos de liderança são femininos, isso significa muito, né? Isso mostra o quanto essa trajetória foi importante e quanto é valorizada hoje pelas pessoas e principalmente por empresas que estão com um novo modelo de gerir e de acreditar no potencial feminino como potencial criativo, como potencial capaz de liderar, como potencial capaz de gerar os melhores resultados para a empresa, para a sociedade de maneira geral e para as pessoas. Perfeito. Eu acho que é muito isso. É a competência, né? A gente precisa avaliar a competência e não a cor, não a raça, não o sexo, não as opções, a religião, nada. É a competência. Como essa pessoa trabalha? Ontem eu estava conversando com a minha mãe e a gente estava discutindo essa questão. Hoje, as mulheres, elas são a maioria na universidade. Mas no mercado de trabalho, não. Não é uma realidade que acompanha no mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho, a mulher, ela está muito relacionada à faxina, principalmente aí na força terceirizada das empresas, na recepcionista, na secretária. Isso ainda está muito forte. E a gente estava discutindo isso e eu pensando, será que é na próxima geração que a gente vai ter a maioria? Porque a gente já está... Essas mulheres estão se formando. Elas estão se graduando. Será que nas próximas gerações a gente vai conseguir mudar esse cenário do mercado de trabalho? Ele está em processo de mudança, mas ainda é pouco. Ainda causa espanto a pergunta como é estar em uma empresa em que a maior parte da liderança é composta por mulheres, ainda é uma pergunta relevante, ainda causa espanto. Não é para causar espanto, não precisa causar espanto. Então, eu espero que daqui a alguns anos eu não precise mais fazer essa pergunta, porque precisa ser comum, precisa ser normal. A gente precisa ter empresas comandadas pelas melhores pessoas, pelas pessoas mais competentes, independente de qualquer outro olhar. Eu queria pedir para você deixar um conselho para as mulheres que estão no início das suas carreiras ou que estão procurando recolocação e buscam seu espaço no mercado de trabalho. O que você poderia falar para essas mulheres? Então, eu diria para essas mulheres que além de acreditarem no seu potencial, além de buscarem o desenvolvimento contínuo, que elas acreditem principalmente em si como pessoas integrais. Nós, mulheres, temos uma sensibilidade muito grande a ambientes. Nós temos uma intuição que é própria da mulher e que ela diz muito sobre nós, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente quer conquistar. Então, eu diria para essas mulheres nunca abandonarem as suas intuições, nunca deixarem de se dedicar plenalmente ao que estão fazendo, seja como mães, seja como esposas, como donas de casa e como profissionais. Porque a nossa jornada é normalmente uma jornada bem carregada. Nós também temos outras responsabilidades que são inerentes e tão importantes quanto para a mulher. Então, eu diria que elas estejam em todos os momentos presentes no aqui e agora. Que elas façam com todo carinho, com toda dedicação e com toda atenção cada um dos papéis que elas estão desempenhando no momento presente. Porque só quando a gente está ali de verdade, presente, com a consciência, com a firmeza e com os propósitos alinhados, é que a gente consegue desempenhar um bom papel. E isso é reconhecido. Então, eu acho que o meu conselho está muito mais vinculado aos aspectos comportamentais, ao autodesenvolvimento, do que à competência técnica. Eu acho que um dos pontos muito importantes que a gente precisa pensar hoje, 2021, mais um 8 de março, que é um marco, é um momento importante. O que eu penso quando eu penso nas mulheres é em escolha. A gente precisa cada vez mais lutar pelo direito das nossas escolhas, de que profissão eu quero seguir, que caminho eu quero seguir, se eu quero ser mãe, se eu quero ser mãe e trabalhadora, se eu quero ser dona de casa. Cada vez mais a gente continuar. É uma luta. É uma luta diária, constante. Lutar pelo direito de escolha. A gente cada vez mais está conseguindo escolher. Ainda temos um caminho pela frente, mas nos desenvolvermos como profissionais ou não é uma escolha nossa. E é muito importante a gente olhar para esse autoconhecimento, a gente se olhar, se entender e ver que existem muitos caminhos. Hoje, existem muitos caminhos. A gente está abrindo isso. Então, escolher o que realmente você acredita, o que você quer para você. Sim, e é tão importante isso, Cecília, que não existe certo ou errado quando a gente escolhe assumir novas responsabilidades ou ser mulher da maneira como a gente quiser. Não existe a mulher errada porque aceitou ser dona de casa e criar os filhos. Isso é uma escolha. E ela vai ser bem-sucedida se ela se dedicar a isso, de corpo, alma e coração. A mulher reconhecida e valorizada não é só a mulher que está no mercado de trabalho. Não é só a mulher que hoje ocupa função de liderança ou que se destaca por alguma premiação específica. O ser humano, mulher, ele é reconhecido por valorizar aquilo que ela se dedica integralmente. Então, aonde está o nosso foco, está a nossa energia. Então, é ali que a gente vai se dedicar, é aquilo que a gente acredita e é aquilo que vai trazer os melhores resultados. Seja formando novos seres humanos em casa ou nos times onde a gente faz parte. O que faz uma mulher ser considerada uma mulher de sucesso? É o caminho, é a escolha que ela fez? É a jornada tripla que, às vezes, a gente sabe que a mulher enfrenta? É ela chegar realmente numa liderança? É ela ter uma família super bem estruturada e constituída e enorme, né? Aquela matriarca. O que a gente pode considerar hoje como uma mulher de sucesso? Então, Cecília, para mim, uma mulher de sucesso é uma mulher feliz e realizada com o que ela faz. Se ela estiver em ascensão profissional, se ela cursou alguma graduação e tem se dedicado a isso e está conseguindo ser reconhecida, isso é sucesso. Se ela decidiu ficar em casa, cuidar do lar que ela está construindo, cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos e, talvez, empreender em alguma coisa, ela é uma mulher de sucesso. Se ela decide ir para os esportes, se ela decide uma área que é totalmente voltada ao público masculino, como, por exemplo, ser motorista de ônibus, ser mecânica, que a gente sabe que é um lugar que é ocupado predominantemente por homens, se ela for feliz e realizada, ela é uma mulher de sucesso. Se ela resolveu se formar ou não e se aventurar aí na vida de empreendedora, criando o seu salão de beleza, criando um espaço dedicado ao bom atendimento e ao cuidado de outras mulheres, ela também é uma mulher de sucesso. Então, o sucesso, ele está muito ligado àquilo que nos satisfaz. Não adianta a gente ter sucesso financeiro, por exemplo, e ser infeliz. Então, eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. É aquilo que nos realiza, aquilo que nos deixa feliz e é reconhecido. Para mim, isso que é sucesso. Maravilhoso. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Para a gente exercer a profissão que a gente quiser, o caminho que a gente quiser, a escolha de vida que a gente quiser ter. A escolha é minha. A escolha precisa ser minha. Ela é minha, de mais ninguém. Muito obrigada. A produção deste podcast é da Prepara Todos. Apresentação de Cecília Barsante. Direção de Bruno Aranha. Assistência de Hugo Bueno e de Vinícius Sobrinho. Edição de Vinícius Sobrinho e arte de Jean Cache. Prepara Todos. Minha atitude, meu sucesso.